Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Antes de passarmos ao que interessa, não se esqueçam, já sabem, Linga Linga, subscrever aqui o canal aqui em baixo e darem um like nas minhas redes sociais e acompanharem-me por lá. Hoje vamos falar da segunda loucura cometida na encomenda dos Estados Unidos, que me trouxeram. Então, vamos falar da Stila. É verdade. Passado quase dois anos de eu andar a ver vídeos, de andar nos sites louca, já quase mesmo para encomendar as sombras. Eu finalmente tenho uma quantidade generosa, vá razoável, de sombras para testar da Stila e garanto-vos que se eu gostar delas, eu vou comprar mais, porque eu tenho a certeza que dá um jeito enorme. Eu vou passar a explicar. A Stila, para quem não conhece, é uma marca que é conhecida principalmente, tem muitos produtos, mas principalmente pelas sombras líquidas que vêm assim nos boionzinhos. Elas são líquidas e dizem, porque eu ainda não experimentei, que secam no olho, não caem para a olheira e que fica logo direto. Tem glitter ou sem glitter, como é óbvio, normais. E hoje eu vou-vos mostrar as que mandei vir. Elas existem em vários tamanhos, existem os tamanhos grandinhos, como os normais, mas depois também têm a opção de, de vez em quando, que aparecem no site, estas caixinhas que vêm com 3 unidades cá dentro, em tamanho mais pequenino. E eu, como não sabia as cores, porque nunca tinha visto ao vivo, decidi então mandar vir duas caixinhas, são 7, sendo que numa vêm as de glitter e noutras vêm as normais. Julgo que são metalizadas. Não sei, posso estar a dizer uma grande barbaridade, porque ainda não as abri. Portanto, julgo que sejam umas em glitter e outras. Glitter eu tenho a certeza que há, mas acho que são metalizadas as outras. Eu mandei vir dois setos diferentes, sendo que num vem glitter e nas outras vêm normais. Mandei vir também uma em grande, porque era a cor que eu mais queria, que me chamava a atenção, porque é a minha cor favorita, que é o rose gold. Agora, espero não me desiludir, e que seja realmente a minha favorita depois deste vídeo. Esta, então, é maior, e eu já vos vou mostrar mesmo as sombrinhas, porque eu já as tirei das caixas para ser mais fácil. Como miminho, após eu gastar, já nem sei, isto foi para aí em dólares, eu não tenho a certeza, mas eu acho que gastei à volta de 40 e poucos dólares, 50, por aí, porque se eu mandasse vir de um site UK, ia gastar bem mais. Como miminho, eles ofereceram uma mini máscara de pestanas, que eu estou ansiosa também para experimentarem, só ter o plástico, ainda nem abri, nem descova, nem nada, só o ver depois, para usar no fim. E se gostar, se calhar também mantivir, porque aqui diz que é extreme. Portanto, se é extreme, vai dar ali um volume, espero eu, não é? Pronto, as sombrinhas, vamos passar aqui a elas. Portanto, a rose gold retro é assim, é o tamanho maior, foi a que eu mandei vir, aquela que eu mais gostava. E depois as outras, então, estão, deixem-me ver se eu consigo pegar para não fazer as noiras. Ai, já estou, pronto. São assim. São mais pequeninas. Se eu meter esta aqui ao lado, vocês percebem que são mais pequeninas. Uma, a grande tem 4.5 ml e as pequeninas têm 2.25 ml. Portanto, dá, ainda é, é mais ou menos metade. Mais ou menos não, é metade. Pronto, são assim. E então elas estão misturadas, mas vinham 3 num packzinho e outras 3 no outro. Eu decidi mandar vir assim, como já referi anteriormente, porque não conhecia a marca, nunca tinha experimentado, já tinha ouvido falar muito, como é óbvio, mas é sempre diferente ver ao vivo do que ver na internet. Portanto, eu decidi assim e assim fico com uma panóplia maior de cores. Agora, vou-vos mostrar como é habitual todas as cores no meu braço. Hoje vai ser mais organizado, porque são menos, não é? Estou ansiosa. Vou começar então pela minha favorita, que é, mais uma vez repito, a Rose Gold Retro. Pronto, elas vêm assim, abrem e é tipo um gloss. Conseguem ver? Pronto. E vamos lá. 3, 2, 1, Francisca, respira. Oh meu Deus. Isto é fantástico. Pronto, não sei se vai dar para perceber aí, mas ela é realmente Rose Gold. Aliás, exato, ela é Rose Gold, mas tem uns glitters também meios prateados no meio, mas não deixa de ser Rose Gold e é maravilhosa. Não estou nada arrependido de ter mandado vir. Tem também grande. Aposto que eu vou usar imenso. A segunda cor, vamos ver, vou tirar o calhas. Starlit, Starlight, Starlit, não sei, perdoem-me o meu inglês. Já vou começar pelas pequenas. E esta não tem glitter. Exato, Xavier. O Xavier está a dizer que não tem glitter. Não tem glitter. Pronto. É assim, é muito, muito gira. Ela parece um cobre. Oh, Xavier, sai de cima de mim. É o meu gato. Ela é assim, meia cobreada. É muito, muito gira também. E lá está aquilo que eu estava a dizer. Ela não tem glitter, mas é metalizada. Muito, muito nice. Isto vai ficar muito gira em algumas noivas que vão adorar. Next. É a Diamond Dust. Esta parece ser brutal. São glitters e são prateados. Meu Deus. Ui, que lindo. Lindo. Ai, eu estou a ficar louca já. Pronto. Maravilhoso. Olhem. Isto é brutal porque imaginem um olho smokey preto, por exemplo, e depois se nós colocarmos isto lá no meio vai ficar incrível. E é brutal porque não vai cair para a olheira. Ou seja, posso fazer a pele toda primeiro e trabalhar o olho no fim sem problema algum. Maravilhoso. Next. Vivid... Exato. Vivid Smokey Quartz. Esta parece um castanho. Acho que sim. Vamos ver. É, um castanhinho com um fundo... É, tem assim... O metalizado é dourado. Olhem, também é muito gira. Lá está. Ela é metalizada. Mais uma que é metalizada. E vamos a outra que é Gold Goddess. Dourada. É igual à outra prateada mas esta em dourado. Uh, que lindo para a passagem da ano. Maravilhoso. Olhem que gira. Ai, eu estou a ficar louca com isto. Agora as últimas duas que por acaso ficaram para o fim são as mais vendidas da marca. A primeira que eu vou mostrar é metalizada é a Kitten. Vamos ver. Ela é tipo um rosinha. Exatamente. Também gosto muito destas. É tipo um rosinha. Estão a ver? Fica-se para giro também. Metalizado. E a última que é então aquela que dizem que é a mesma mais vendida e que eu também estou muito ansiosa para experimentar que é a Kitten Karma. E que é em glitter. Portanto, deve ser parecida a de cima mas com glitter. Exatamente. Pronto. Que é assim. Basicamente, entre esta e o rose gold a diferença é que o rose gold é um bocadinho mais metalizado e tem uma espécie de micro glitter. E esta em baixo tem mesmo glitter puro e não é gold. Não é dourado. É prateado. Pronto. Estas são as cores todas. Vejam, estava direitinho e já está torto. Não é impossível. Eu vou descer o braço. Estas são as cores todas que eu mandei vir. Eu acho que vou ficar maluca quando meter isto nos olhos. Para mim, é uma mais valia ter estes produtos porque quando as clientes pedem um olho com glitter por exemplo é sempre uma trabalheira ou glitter que cai para a pele. Se houverem este tipo de produtos que nos possam facilitar a vida a nós maquilhadoras e a quem está em casa também e quer uma coisa mais simples ótimo. Se eles existem ainda bem. Agora, poderem existir à venda aqui em Portugal e ao mesmo preço que nos Estados Unidos porque pensando que não às vezes 5, 6 euros faz a diferença porque quando queremos mandar vir mais que uma coisa é importante no valor final. portanto agora como já é hábito eu já tenho a pele feita e vou fazer-vos um tutorial portanto vou-me maquilhar aqui vou escolher aqui uma outra cor e vamos fazer um mini tutorial para vermos como é que se saem estas sombras nos olhos e se é mesmo verdade o que dizem e ficam muito tempo ok? Até já. Maltas, estou de volta e vamos começar por colocar os ganchinhos já habituais sem deixar as orelhas de fora porque eu não gosto e vou fazer mais este vídeo assim a falar aqui diretamente para a câmera eu sei que fica um bocadinho mais longo mas eu gosto porque assim vocês veem que eu também não sou uma pessoa nada normal e que estou sempre a dizer asneira e é mais natural digamos o outro editado é giro e tal e fica mais pequeno mas este também é engraçado portanto vou fazer mais uma vez pronto vamos começar já sabem o habitual de pó translúcido por baixo do olho na zona da olheira já sabem que eu gosto muito deste pó da Yves Saint Laurent porque ele deixa a zona da olheira bastante luminosa vou colocar aqui um bocadinho não é preciso muito porque neste caso não vamos trabalhar muito com sombras vamos trabalhar com as da Stila e teoricamente elas não caem não parece não é? uma vez que são líquidas pronto vou deixar aqui um bocadinho podem fazer como esponja já sabem e agora primer de sombra vou usar o da Too Faced colocar um bocadinho no dedo espalhar por toda a própria móvel e não móvel espalhar por toda a zona do olho e agora deste lado agora eu vou usar duas paletas da mesma coleção da Zoeva a Caramelo e a Blanc que fugiu e vou aqui abrir uma ao Calhas porque as duas têm exato e vou usar uma sombrinha destas para selar a pálpebra já sabem já sabem que eu selo sempre a pálpebra antes de começar a trabalhar para que o resultado final não fique manchado portanto pode ser com esta por exemplo e espalhamos por toda a zona onde colocamos o primer de sombra e deste lado agora vou abrir as duas paletas aqui ao pé de mim vou tentar não fazer as neiras pronto vamos então começar pelo mesmo de sempre e vamos dar profundidade ao côncavo vou começar por usar um castaninho mais claro olhem vou usar por exemplo assim estes dois talvez ok e vou começar por usar este e vou marcar a zona do côncavo já sabem que eu gosto sempre de vir aqui para fazer a transição bonita das sombras e deste lado agora vou usar esta e continuar a dar profundidade ao olho criando o meu degradê de cores e do outro lado agora vou usar esta sombra mais escura para marcar o canto externo coloco e esbato igual do outro lado deixar o cantinho assim e agora sim vou passar a usar as minhas sombras eu escolhi duas escolhi a Kitten que é metalizada e escolhi a Rose Gold Retro que é aquele metalizado com algum glitter e o que é que eu vou fazer vou começar por usar a Kitten por baixo e depois colocar algo um bocadinho só da Rose Gold isto supostamente agora é só aplicar diretamente no olho com muito cuidado uou que lindo nossa e a fisquinha ainda por cima que é bom olhem para isto meu Deus eu vou fazer vou fazer aqui o semi cut crease diretamente tem de ser com cuidado isto é lindo até só para usar esta sombra meu Deus olha olha isso gente que lindo adoro quero mais quero muito mais vou ver não vou ficar assim do ouro 2004 se não tenho eu se alguma alminha caridosa for aos Estados Unidos e quiser fazer a Francisca feliz avise porque eu vou querer mais isto é incrível oh meu Deus ou então Stila por favor tragam isto para Portugal ao preço dos Estados Unidos que é possível não é? e agora igual deste lado pronto vou deixar assim não vou mexer mais exato e agora o que é que eu vou fazer ao invés de colocar a sombra rose gold toda por cima tive aqui uma ideia e vou colocar só na zona onde acaba esta acho que vai ficar giro mas tem de ser muito pouca quantidade podem usar a rose gold ou podem usar outra só aqui nesta zona estão a ver que ela deixa assim uns pequenos glitters mas ao mesmo tempo também pigmenta eu tirei o excesso também porque se colocar com o excesso claro que ela vai pigmentar muito mais e agora antes de secar vou já pegar num pincelinho e vou-os bater aqui mais ou menos na zona do fim com a sombra que está por baixo e agora igual do outro lado pronto estão aprovados agora vou pegar na mesma sombra que fiz aqui no cantinho externo na mais escurinha e vou dar aqui um toquezinho só assim aqui no cantinho para fazer o degrado das sombras e agora esfumo aqui a zona e olhem que bonito que fica e muito fácil e agora esta maquilhagem está a pedir um eyeliner portanto vou fazer vou usar o meu eyeliner em gel preferido que é da Inglot e é o número 77 toda a gente já deve ter ouvido falar dele e vou juntar umas gotinhas de Duraline também da Inglot eles um sem o outro meninas não dá é impossível isto tem de andar sempre junto um ao outro o Duraline basicamente serve para fazer com que ele se torna mais à prova de água ainda do que já é e para ficar mais maleável e fácil de trabalhar eu não vivo sem nem um nem sem outro tenho sempre a andar juntos pronto e vamos a isto tentar não fazer cagado trabalho sempre com o pincel deitado ah este pincel que eu estou a usar é o 258 da Make Up For Ever eu gosto muito dele para fazer o eyeliner principalmente a mim própria é bem fininho e fácil de usar vou trazer uma linha do início ao fim sendo que no canto interno do olho é mais fininho e no canto externo ligeiramente mais grossinho com a cinza para o outro lado. Toda a gente percebeu esta cara, não é? Porque acho que nunca fica 100% igual. E agora vou limpar o pó translúcido aqui debaixo, que nem caiu nada, mas pronto, fica a olheira super iluminada e hoje nem vou colocar sombrinha debaixo do olho, vou deixar assim, vou só iluminar o canto interno e a arcada da sobrancelha e está. Para a arcada da sobrancelha vou usar a minha paleta de iluminadores da NYX, que eu adoro, vou usar este iluminador para aqui e do outro lado. E agora para iluminar o canto interno do olho vou usar na mesma paleta da Zoiva e vou usar esta sombra aqui do cantinho. E vou puxar aqui ligeiramente para baixo, só. E do outro lado. Para terminar vou colocar uma pestana postiça, mas antes disso, desta vez não me vou esquecer e vou dar primeiro uma passada com a máscara da Stila. Vamos lá ver como é que ela é por dentro. Ah, é uma escova boa, não é muito grossinha, mas tem uma ligeira ondulação. Portanto, vou passar aqui, uau! Olhem, nota-se bastante diferença, é incrível! Ai, gosto! E é daquelas que seca logo, quando se coloca, portanto gosto bastante. Agora vou colocar as pestanas falsas. Vamos usar a Duo. Uma dica para as pestanas postiças, coloquem a cola e deixem secar breves segundos, porque se colarem logo diretamente ela não vai colar e vai sair. Se deixarem secar um bocadinho a cola, porque sempre neste tempo em que eu estou aqui a falar, ela quando colocarmos no olho vai secar muito mais rápido. Vamos a isto! Vamos lá! Colocar um bocadinho de gel das sobrancelhas para as pentear e fixar. Vou retocar o meu batom, porque estou a usar o da NYX, este é o Thalia 529 e é... Ele é cremoso, não é mate, mas eu gosto muito e agora usa-se, portanto... Já é antigo, não sei se ainda existe. E agora vou dar um jeitinho, outra vez com o eyeliner... Por cima da barra das pestanas postiças, com cuidado. Esta até por acaso é preta, mas há algumas que são transparentes e que se nota, ou brancas. E então assim é uma maneira de disfarçar. Agora vou colocar um bocadinho mais de máscara de pestanas para unir as minhas às falsas. Sempre de baixo para cima. E em baixo. Pronto, malta! E é este o resultado final. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu cá confesso que adorei experimentar as sombras. Estou fã e posso-vos garantir que não vou ficar por estas. Vou comprar mais e quando estas acabarem vou comprar outra vez. Porque elas são maravilhosas. Assim, um feedback muito rápido. São muito fáceis de trabalhar, são muito pigmentadas, secam logo no olho e parece-me que por mais que eu pisco os olhos elas não vão sair. Portanto, acho que gosto bastante. Não sei se dá para terem uma noção, mas fica mesmo muito bonito. E são mesmo muito simples de trabalhar. Vão-me ajudar muito a mim como maquilhadora e a vocês aí em casa também se as quiserem usar porque são fáceis. Ok? Um beijinho muito grande e espero ver-vos aqui em breve no próximo vídeo. Tchau!